Boa noite galera! Espero que essa noite nos traga muita alegria! Simbora! Beijo e bora! Mãos teclados! A pisadinha aqui é diferente! Oh Dona Maria, me faça um favor! Namora a sua filha, que é o meu grande amor! Oh Dona Maria, me faça um favor! Namora a sua filha, que é o meu grande amor! A sua filha, ela é o que me convém! Maravilhosa, bonita e me faz bem! Me perdoe esse traje de maloqueiro! Vou casar com sua filha, vou virar homem de bem! Oh Dona Maria, me faça um favor! Oh Dona Maria, me faça um favor! Oh Dona Maria, me faça um favor! Namora a sua filha, que é o meu grande amor! Oh Dona Maria, me faça um favor! Oh Dona Maria, me faça um favor! Oh Dona Maria, me faça um favor! Namora a sua filha, que é o meu grande amor! O nome dele é J.R.D. Estúdio Garação, Som dos Parilhós Jardim Garações, Martins C.B.S. e Equipe Futechão Ô Dona Maria, me faça um favor Ô Dona Maria, me faça um favor Ô Dona Maria, me faça um favor Namora a sua filha, ela é o meu grande amor Ô Dona Maria, me faça um favor Ô Dona Maria, me faça um favor Ô Dona Maria, me faça um favor Namora a sua filha, ela é o meu grande amor A sua filha, ela é o que me convém Maravilhosa, bonita e me faz bem Me perdoe esse traje de maloqueiro Vou casar por sua filha, vou virar homem de bem Ô Dona Maria, me faça um favor Ô Dona Maria, me faça um favor Namora a sua filha, ela é o meu grande amor Oh dona Maria, me faça um favor Namora a sua filha, ela é o meu grande amor Deixe ela vir Abre o paredão E vai descendo o popozão E vai descendo o popozão E vai descendo o popozão Menina do papai, faz a carinha safada Menina do papai, faz a carinha safada E vai até o chão E vai até o chão E vai até o chão E balançando o popozão Vai até o chão Vai até o chão Vai até o chão E vai descendo o popozão Empina a bundinha, remeja a cinturinha Empina sem parar e vem mexendo devagar Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola no calinho do papai Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola, rebola, rebola sem parar Rebola, rebola, rebola sem parar No calinho do papai Vai, vai, rebola sem parar Vai, vai, rebola sem parar Vai, vai, rebola sem parar No calinho do papai Vai, vai, rebola sem parar Vai, vai, rebola sem parar Vai, vai, rebola sem parar No calinho do papai Vai, vai, rebola sem parar Vai, vai, rebola sem vara Num calinho do papai Vai, vai, rebola sem vara Vai, vai, rebola sem vara Num calinho do papai Vai, 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 vai Pega a vassoura, pega a vassoura Pega a vassoura, vem dançar na pisadinha Pega a vassoura, pega a vassoura Pega a vassoura, vem dançar na pisadinha Pega a vassoura, pega a vassoura Pega a vassoura, vem dançar na pisadinha Pega a vassoura, pega a vassoura Pega a vassoura, vem dançar na pisadinha É que te junto a CD gravando tudo ao fim É show! Pega a vassoura 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 Vai até o chão, 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 chão Vai até o chão, vai até o chão Chão, chão, chão Vai até o chão, vai até o chão, 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 chão Meu parceiro Marcos Faredão Vem, 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 vem a pisadinha Vem, 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 vem a pisadinha Vem, 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 vem a pisadinha 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 Vem, vem, vem Vem, vem, vem a pisadinha Vem, 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 vem a pisadinha O que ela gosta é de pisadinha Todo mundo gosta é de pisadinha Vem, vem, vem a pisadinha Vem, vem, vem a pisadinha Vem, vem, venha pisadinha Vem, vem, venha pisadinha Vem, 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 vem É pisadinha diferente O som dos paredões Fábio no paredão Meu parceiro já vai render Fabrício no paredão Anderson de Nugações Vem, vem, venha pisadinha O que ela gosta é de pisadinha Todo mundo gosta dessa pisadinha Então vem, vem pra pisadinha Vem, vem, venha pisadinha Vem, vem, venha pisadinha O que ela gosta é de pisadinha Todo mundo gosta dessa pisadinha Então vem, viva pisadinha Vem, vem, venha 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 pisadinha Vem, vem, vem a pisadinha Vem, 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 vem É o charme dela, é o charme dela É o charme dela, pense que eu fico com ela Ela fica me beijando Pra todo mundo olhar Ela fica me abraçando Pra todo mundo olhar, faço tudo que ela pede Pra um dia conquistar, pra sentir a boca dela Na minha boca beijar É o charme dela, é o charme dela, é o charme dela Pense que eu fico com ela É o charme dela, é o charme dela Pense que eu fico com ela É o charme dela, é o charme dela Pense que eu fico com ela Eu chamei dela Eu chamei dela Eu chamei dela Pensei que eu fico com ela Eu chamei dela Eu chamei dela Eu chamei dela Pensei que eu fico com ela Zóio Divogações É o charme dela, é o charme dela, é o charme dela Pense que eu fico com ela, é o charme dela, é o charme dela Pense que eu fico com ela, é o charme dela, é o charme dela Pense que eu fico com ela Ela fica me beijando, pra todo mundo olhar Ela fica me abraçando, pra uns amigos te olhar Eu faço tudo que ela pede, pra um dia conquistar Pra sentir a boca dela, na minha boca beijar É o charme dela, é o charme dela Pense que eu fico com ela É o charme dela, é o charme dela Pense que eu fico com ela É o charme dela, é o charme dela É o charme dela, pensa que eu fico com ela A pisadinha é diferente Meu parceiro é Világio É show, é show, é show Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Os homens estavam olhando Sou rebolado de planta Cobiçando o corpo dela A macharada vai gritar Vamos dançar que mulherão Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor A pisadinha é diferente O nome dele é J.R.D. O nome dele é J.R.D. Som Paredão É show, é show, é show Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Os homens estavam olhando Sou rebolado de planta Cobiçando o corpo dela A macharada vai gritar Vamos dançar que mulherão Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Ela rebolou, ela rebolou Ela rebolou na frente do seu amor Abre o paredão que a pancada é segura Esse olhar me fascina Esse seu jeitinho quero bem Esse seu andar desfilando Quer beijar minha boca, eu quero também Mexe, vem pra cá Mexe, vem pra cá Mexe, vem pra cá Vem, vem Mexe, vem pra cá Mexe, vem pra cá Mexe, vem pra cá Vem, vem, vem Esse seu corpo me domina Seu rebolado me conquista Seu corpão Dedinho na boca, fascinante Capricha no seu corpo o violão Mexe, vem pra cá Mexe, vem pra cá Mexe, vem pra cá Vem, vem, mexe, vem pra cá Vem, vem, vem Abre o paredão Esse seu olhar me fascina Esse seu jeitinho quero bem Esse seu andar destilando Quer beijar minha boca e eu quero também Veste, vem pra cá, veste, vem pra cá Vem, vem, veste, vem pra cá Veste, vem pra cá, veste, vem pra cá Vem, vem, vem Eu sou o corpo que domina Sou rebolado, me conquista seu corpão Dedinho na boca, assinante Capuxa no seu corpo, viola Mexe, vem pra cá Mexe, vem pra cá Vem, vem Mexe, vem pra cá Vem, 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 vem Vem, vem Mexe, vem pra cá Mexe, vem pra cá Vem, 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 mexe vir pra cá, mexe vir pra cá, mexe vir pra cá Vem, vem, mexe vir pra cá, mexe vir pra cá, mexe vir pra cá Vem, 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 vem É sucesso Abre o som que a pancada é segura A pisadinha é diferente J.R.D. Som, blaredão, é um vibô Pega o sabonete, pega o sabonete, pega o sabonete, não deixe cair Sabonete no pezinho, sabonete no joelhinho, sabonete na coxinha Não deixe cair, sabonete no pezinho, sabonete no pezinho, sabonete no pescocinho, não deixe cair Pega o sabonete, pega o sabonete, não deixe cair Você que salva dela, pega o sabonete e passe no corpinho dela, tá certo? Vamos nessa? 1, 2, vai! 1, 2, vai! Pega o sabonete, vai! Pega o sabonete, vai! Pega o sabonete, não deixe cair Sabonete no pezinho, sabonete no joelhinho, sabonete na coxinha, não deixe cair Sabonete no pezinho, sabonete no pezinho, sabonete no pescocinho, não deixe cair Pega o sabonete, pega o sabonete, pega o sabonete, não deixe cair Pega o sabonete, pega o sabonete, não deixe cair Agora é o seguinte, os dois vão pegar o sabonete, tá certo? Cada um vai lavar o corpo do outro, tá certo? Vai, 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 vai! 1, 2, 3, vai! Pega o sabonete, pega o sabonete, pega o sabonete, vai! Não deixe cair Já acordei o som dos meridões A pisadinha diferente Um abraço especial pro meu parceiro Jaelson Viana Um dos melhores cabeleireiros da região Eu convidei uma morena mulherana Eu convidei uma galega galeguinha Ela mexia, rebolava sem parar Com seu jeito sensual dançando na pisadinha Eu convidei uma morena mulherana Eu convidei uma galega galeguinha Ela mexia, rebolava sem parar Com seu jeito sensual dançando na pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Com seu jeito sensual dançando na pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Com seu jeito sensual dançando na pisadinha Ela descia, rebolava o seu botão Parecia academia que malhava tremendinha Ela subia, ela descia, ela mexia Com seu jeito sensual dançando na pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Com sangue sensual dançando na pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Com sangue sensual dançando na pisadinha Vobra especial Pedro Cedês Flávio Cedês, André Gravações Equipe na Fá Um abraço bem pro meu parceiro Tiago Cedês É sucesso garantir Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Com sangue sensual dançando na pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Com sangue sensual dançando na pisadinha Ela vencia, rebolava o seu bombom Parecia academia que malhava tremendinha Ela subia, ela descia, ela mexia com seu jeito sensual Dançando na pisadinha É pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Com seu jeito sensual dançando na pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha É pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Com seu jeito sensual dançando na pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Com seu jeito sensual dançando na pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Com seu jeito sensual dançando na pisadinha Eu sou louco por ela Sou vádio por ela Sou maluco por ela Ela passa por mim, não quer nem saber Dou a vida por ela Safadinho por ela Tô doidinho por ela Ela nem olha pra mim, não quer nem saber Na minha rua tem uma festinha Na minha rua vai ter um festão Vou fazer tudo pra encontrar ela Pra dançar pisadinha no paredão Na minha rua tem uma festinha Na minha rua vai ter um festão Vou fazer tudo pra encontrar ela Pra dançar pisadinha no paredão Na pisadinha, dinha, 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 dinha Vou encontrar ela no paredão Na pisadinha, dinha, 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 dinha Vou encontrar ela no paredão Um abraço para os parceiros Dou a vida por ela Dou a vida por ela Safadinho por ela Tô doidinho por ela Ela nem olha pra mim, não quer nem ver Na minha rua tem uma festinha Na minha rua vai ter um festão Vou fazer tudo pra encontrar ela Pra dançar pisadinha no paredão Na minha rua tem uma festinha Na minha rua vai ter um festão Vou fazer tudo pra encontrar ela Pra dançar pisadinha no paredão Na pisadinha, dinha, 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 dinha Na pisadinha, dinha, 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 dinha Na pisadinha, dinha, 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 dinha Vou encontrar ela no paredão Na pisadinha, dinha, 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 dinha Vou encontrar ela no paredão Na pisadinha, dinha, 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 dinha Na pisadinha, dinha, 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 dinha Na pisadinha, dinha, 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 dinha Vou encontrar ela no paredão Na pisadinha, dinha, 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 dinha Na pisadinha, dinha, 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 dinha Na pisadinha, dinha, 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 dinha Vou encontrar na parede JRD, o som dos paredões A pisadinha é diferente Pensando bem, você foi a escolha que deu certo Pensando bem, você é a rosa do jardim que veio pra mim Você atravessou o oceano sem saber nada Atravessou o país inteiro e veio me beijar Atravessou o oceano sem saber nada Atravessou o país inteiro e veio me beijar A felicidade domina o meu coração Eu tenho uma dona e sou um dono e sei amar Feridas não existem, tem o prazer de ser Nós dois se encontrou, foi um plano de Deus Ferida não existe, tem o prazer de ser Nós dois se encontrou, foi um plano de Deus Pensando bem, você foi a escolha que deu certo Pensando bem, você é a rosa do jardim que veio pra mim Você atravessou o oceano sem saber nada Atravessou o país inteiro e veio me beijar Atravessou o oceano sem saber nada Atravessou o oceano sem saber nada Atravessou o oceano sem saber nada A felicidade domina o meu coração Eu tenho uma dona e sou um dono e sei amar Feridas não existem, tem o prazer de ser Nós dois se encontrou, foi um plano de Deus Ferida não existe, tem um prazer de ser Nós dois se encontrou, foi um plano de Deus Ferida não existe, tem um prazer de ser Nós dois se encontrou, foi um plano de Deus Ferida não existe, tem um prazer de ser Nós dois se encontrou, foi um plano de Deus Vai! Eita vida boa! Obra especial para os parceiros, Ângelo, Chiquinho, Diego, Mora J.R.D. O som dos paredões A pancada é segundo Eu não quero mais você Eu não quero mais você Eu não quero mais você Porque você me traiu Eu não quero mais você Eu não quero mais você Eu não quero mais você Porque você me traiu Eu tô sofrendo por ela, eu tô louco no mundo A vida não faz sentido de colocar outra em seu lugar Eu tô no prejuízo, eu tô quebrado Eu só tenho vantagem de estar bebendo aqui no bar Eu não quero mais você Eu não quero mais você Eu não quero mais você Porque você me traiu Eu não quero mais você Eu não quero mais você Eu não quero mais você Porque você me traiu Eu não quero mais você Eu não quero mais você Eu não quero mais você Porque você me traiu Eu não quero mais você Eu não quero mais você Eu não quero mais você, porque você me traiu Eu tô sofrendo por ela, eu tô louco no mundo A vida não faz sentido de colocar outra em seu lugar Eu tomo prejuízo, eu tô quebrado Eu só tenho vantagem de estar bebendo aqui no bar Eu não quero mais você, eu não quero mais você Eu não quero mais você, porque você me traiu Eu não quero mais você, eu não quero mais você Eu não quero mais você, porque você me traiu Eu não quero mais você, eu não quero mais você Eu não quero mais você, porque você me traiu Eu não quero mais você, eu não quero mais você Eu não quero mais você, porque você me traiu